Oi, você já ouviu falar do Portal do Inferno? Sim, ele existe. Fica no deserto de Darvas, no Turco-Ministão. A cratera recebeu esse nome porque cientistas russos caminhavam no deserto em busca de gases naturais, já que lá se tratava de um campo para retirar petróleo da terra. Mas o inesperado aconteceu. Durante esse serviço, eles usaram as máquinas gigantes para perfurar o buraco, mas o chão cedeu e criou uma enorme cratera no meio do deserto. Para você ter ideia, a cratera de Darvas tem 60 metros de diâmetro e 20 de profundidade. A cratera ficou conhecida como o Portal do Inferno. Sabe por quê? Então, o maior problema dos cientistas foi que deste buraco começou a escapar gases que não acabavam mais. Um problema ambiental terrível, principalmente para as pessoas que moravam ali perto. Não se sabe o porquê, mas os cientistas tiveram a ideia de jogar fogo no buraco para evitar o vazamento de metano, que sabemos que é um gás inflamável. E essa foi a ideia que eles tiveram. Como já se esperava, infelizmente, o fogo da cratera nunca se apagou. Havia uma quantidade tão imensa de metano presente naquele buraco que continuou a pegar fogo. E isso já faz 50 anos, acreditam? Sim, é verdade. O fogo ainda não se apagou. Existe uma outra imagem da cratera cheia de água, mas não é a mesma cratera Portal do Inferno. As pessoas estão se confundindo, porque ambas as duas estão localizadas no mesmo deserto. Hoje em dia, o local é um ponto turístico. Se você tiver interesse e curiosidade, pode ir visitar. O que você achou desta história? O que você achou desta história?